E em Araçatuba, os cartórios eleitorais estão movimentados neste sábado. É que os cartórios do Estado estão de plantão para regularizar os títulos de eleitor. Quem precisa fazer alguma atualização precisa correr, viu? O prazo termina em 9 de maio. Muitas pessoas aguardavam do lado de fora a abertura dos cartórios em Araçatuba. Ramiro era o primeiro da fila. Para garantir o atendimento, ele chegou bem cedinho. Às 5h50 da manhã, para garantir o primeiro da fila. Para cumprir com as minhas obrigações. Agora, depois que eu fizer minhas obrigações aqui, o outro é que sabe se faz a obrigação dele, né? O que eu faço é na minha, na minha parte. A movimentação foi intensa durante toda a manhã nos dois cartórios da cidade. Maria veio com o irmão. Aproveitar a oportunidade de poder trazer, porque meu irmão trabalha, aí tinha folga era hoje e aproveitei. Os eleitores têm até o dia 9 de maio para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Essa é a data limite definida pelo Tribunal Superior Eleitoral para que essas pessoas confirmem o cadastro antes das eleições deste ano. O cartório vai abrir a partir das 9h direto. Sábados, domingos e feriados. Para dar oportunidade para as pessoas que trabalham o dia inteiro, vir um sábado, um domingo e regularizar a situação. Quem quer fazer o primeiro título, fazer a transferência de título eleitoral, fazer a mudança de local de votação e qualquer alteração no título, tem que fazer dia 9 de maio. Após esse prazo, o cadastro eleitoral não permite a alteração. Em Arassatuba, existem aproximadamente 142 mil eleitores, mas apenas cerca de 40 mil títulos estão regularizados. Quem perder o prazo de regularização do documento pode ser impedido de realizar diversas atividades. O eleitor não consegue emitir passaporte, carteira de identidade e CPF, matricular-se em instituições públicas de ensino, tomar posse em concurso público, participar de licitações, além de obter empréstimos em bancos. O foco são os eleitores que precisam fazer o primeiro título, transferir domicílio ou quem já esteja com a inscrição cancelada. Os documentos de Ana Laura já estão nas mãos. Ela acabou de fazer 16 anos e estava ansiosa para tirar o primeiro título. É importante para a gente decidir o futuro do nosso país e quanto mais cedo a gente fazer isso, é melhor. Com certeza. E olha, os cartórios eleitorais de todo o Estado vão funcionar em esquema de plantão hoje e amanhã, além do dia 1º de maio, feriado, e no próximo fim de semana, dia 5 e 6 de maio. Os cartórios ficam abertos das 9 da manhã às 5 da tarde e o atendimento será por ordem de chegada. Lembrando que a próxima eleição em Arassatuba ainda não vai contar com o sistema de biometria digital. Portanto, ainda não há prazo estipulado no município para esse tipo de cadastramento. Diferentemente de outras cidades da região, em que a biometria já é obrigatória para as eleições de outubro. A lista completa com essas cidades está disponível no portal do SBT Interior.